Música As mulheres do MAB devem participar da luta, dessa luta do dia 14, por três coisas eu acho assim. Um é a questão dos direitos, as mulheres são as que mais sofrem com as construções de barragens, e aí nós já vemos quando a gente faz o debate nas comunidades é que são as que mais passam fome, são as que entram no mundo da prostituição, são as que muitas vezes deixam de se vestir, deixam de se calçar para dar seus filhos. E segundo que as mulheres são as impulsionadoras da organização dentro da comunidade, são elas que mais organizam as comunidades, mas ao mesmo tempo politicamente são as que menos aparecem. E o terceiro motivo é para que as mulheres sejam protagonistas da sua história enquanto atingidas por barragem, e sendo protagonistas da sua história enquanto atingidas, é protagonista também para a luta do povo. Por isso nós convidamos, especialmente todas as mulheres que estão nessa luta, a entrar conosco para garantir, junto à sociedade e ao Estado, ao governo, que seja respeitado o direito, principalmente das mulheres atingidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto